Dominou, ainda Bolanhos, faz o toque no meio, são 3 contra 3, bola tocada na esquerda, o ataque é perigoso, Everton tentou o drible, passou, faz o cruzamento, olha só para Bolanhos! Gol! É do Grêmio, Miller-Bolanhos, o Grêmio marca no fim do jogo, 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético, ele acabou de entrar! Bolanhos, brilha mais uma vez a estrela de Renato Portaluppi, ele colocou o Bolanhos a pouco, Bolanhos, 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético para você, todo gol, toda jogada, Bolanhos, o Grêmio teve calma, trabalhou no meio, Luan viu a presença do Everton pela esquerda, ficou no mano a mano, veja, o Bolanhos já estava pedindo, Everton consegue o cruzamento, a bola passa por todo mundo, Bolanhos, é gol do Grêmio! Com uma tremenda cara de gol do título, Bolanhos, Bolanhos, 1 Grêmio, 0 para o Atlético, o Grêmio se aproxima demais da conquista da Copa do Brasil, Miller-Bolanhos, ele sai para a festa, ele comemora, o Grêmio bom de Copa do Brasil! E com o Fred em campo no lugar do Everton que sentia câmeras, o segundo gol do Bolanhos, o primeiro do Grêmio na Copa do Brasil contra o Atlético Paranhas, também marcado por eles! Tentativa de fora do Casares por cobertura, gol! É do Atlético, um golaço de Casares, golaço! Ele percebeu o Marcelo Groi muito adiantado, veja o que ele fez! Do campo dele, Casares, golaço, golaço, golaço! Casares, um gol antológico aqui na arena do Grêmio! É gol do Atlético, é golaço de Casares! Um para o Grêmio, um para o Atlético! Lá vem Atlético, o Atlético não desiste, tem cruzamento, Prato tentou, olha a sobra, vai acabar o jogo! O Grêmio é campeão! Campeão, fim de jogo, cinco vezes campeão da Copa do Brasil! Grêmio, Grêmio campeão e tem briga! Tem briga, infelizmente tem briga em campo! Jogadores brigando, o Kahneman tá brigando, ela veio pro gramado, Carol Portaluppi, ele prometeu a filha, ela tá aí! Numa semana tão carregada pra todo mundo, não é a melhor imagem pra terminar uma conquista, pra terminar um campeonato, não é a imagem que a gente queria ver! Jogadores brigando em campo! Jogadores do Grêmio saem aí da confusão, o Edilson que já brigou no Grenal, tá envolvido ali na confusão! O Grêmio sai pra comemoração, sai pra festa! Chega de briga, gente! Vamos comemorar! Pra você em casa, pode aumentar! Cante o hino do Grêmio!